Agora atenção quem quer comprar um imóvel. As novas regras de financiamento da casa própria pelo sistema financeiro imobiliário sem recursos do FGTS começaram a valer hoje. A partir de agora a Caixa Econômica Federal poderá financiar imóveis de até 3 milhões de reais. Antes o valor máximo de financiamento era de 1 milhão e meio de reais.